Oi fofoqueiros, o Té é o primeiro líder e o quarto já está pronto. E ele ficou encarregado de escolher uma pessoa para dormir com ele no primeiro dia. Imagine como vai ser esse fuzuê para quem ganhar dormir nesse quarto do líder. Imagine se o Miguel ganhar e escolher a Camilinha. Será que o Ítalo vai deixar? E olha só as regras. Mas esses dois não tem jeito. Na verdade a Camilinha tem muitos ciúmes, né? Ela viu que o Miguel supostamente estava de mãos dadas com a Daninha. Mas o Ítalo falou que foi sem querer, não foi exatamente mãos dadas. Só que a Camilinha surta de ciúmes e já ficou de pico pulado. Já sabe, né? Curiosos para ver? Compre o vídeo e assista até o final, hein? Agora vamos falar para o líder. Você tem o seu quarto, eu teria a Beliche. Agora o quarto é assim, ó. O quarto do líder é só uma caminha tranquila. Esse quarto não vai ficar assim porque todo mundo vai doar as suas coisas para a gente fazer um bazar beneficente e lindo. Vai ficar bem fofinho o líder aqui. O quarto vai ficar bem vazio, que só vão ter as coisas básicas de vocês. Vai tirar as coisas de hoje, né? Mais tarde, a gente vai tirar tudo. Com roupa, Ítalo. Quando chegar na escola, né, Ítalo? É, continuar na escola. Porque ele tá muito poluzinho. Ó, atividade de casa. Eu quero todo mundo que é da mesma sala, sendo honesto. E mostro assim que chegar, viu? Se um caderno tiver mais coisa e o outro tiver menos, que são da mesma sala, a pessoa que tiver menos já vai perdendo ponto, viu? Tá? E aí eu vou mandando mensagem para a coordenação da escola, para o coordenador. O que foi passado hoje? Eu vou abrir os cadernos. Se não tiver, já sabe, né? E tô providenciando o professor de reforço para vocês também. Tô vendo também. Agora é a sua hora. Como você é o primeiro líder, vai ser o único a poder ter o poder de escolher até duas pessoas para dormir no quarto em você. Próximas lideranças só podem uma pessoa. E detalhe, a pessoa escolhida não pode negar de dormir no quarto, tá? O líder tem a opção de chamar alguém para o quarto ou não. Mas você, se o líder chamar, não tem como dizer que não vem para cá. Então quer dizer que se quer que ele, tipo assim, tiver um na liderança e ela chamar a amiga, a amiga vai ter que dormir aqui? É, e eu vou providenciar umas câmeras aqui também para cá. Tá? Então, é só se esforçar para ficar na liderança. Eu acho que ela também não ia fazer isso, sabendo, né, que ela não ia. E eu não ia, porque ela já sabe como é, eliminar só um beijão, que não diga nada. Até aqui, você puxa para cá. Então, ainda vai ser duas, não adianta fazer bico, não adianta olhar para a minha cara assim. Ai, por favor, Té, tu lembra de tudo que eu vi? Não lembro. Aqui já está presente, não é passado. Então vamos lá. Eliminando de cara, já elimino peixe e violão. E você também, minha irmã. E aí, quem vem? Também, olhando assim para a galera dessas meninas, é... Só vejo duas pessoas que estão mais no meu vínculo, que estão assim mais ou menos comigo, mas tá. E essas pessoas são... Raíra e Danilo. Eliminadas, Camila. Agora, você não vai entrar no meu quarto, você está dando pausa na minha sala, que você não deveria estar dando pausa, porque eu não perdi sua opinião, tá bom? Então, também vou eliminar Katelyn. Não adianta fazer carinha feia para o lado de Camila, né? Vem cá, a Daliane, Raíra e Danilo. Vem cá. O que é que eu acho que está errado? Não, não vai sair troféis. Se você está falando, eu vou tirar lá, é você, viu? Silêncio, você está falando. Ah, você falou uma coisinha também. O quarto do líder vai ter algumas regalias, tá? O quarto do líder, caso eu saia, todo mundo que está no quarto do líder, pode sair comigo à noite. E o restante do pessoal tem que dormir, no máximo nessa primeira semana, até 11 da noite. E o líder? Tá? O líder, até meia-noite. Sim, agora eu quero a palavra de vocês. Por que vocês devem ficar aqui no quarto do líder? Tem isso aqui, não. Quem você escolhe das três? Oxe, uma coisinha. Quem você escolhe das três? Eu elimino de cara, assim. Olha pra trás. E esse, Dalyane, na hora dessa? O sono. Sono. Sono aqui no colo, não, viu? Elimino o Hyra. Ok. Obrigada. Olha pra cara dessas duas princesas, que eu amo muito. Né, Danilha? Sei que você está assim um pouco tão comigo, né? Mudou muito. Mentira. Mentira ou quem? Dalyane. Vai ser duas ou uma, decida. Meu amor. Deixa eu eludeir um pouquinho. Vamos lá. Dalyane. Olha você pra sua cara. Sei que você mereceu uma oportunidade comigo. Nunca deu oportunidade pra ela se abrir comigo e ficar no mesmo quarto que eu. Mas ela também não vai tirar essa vez. Ela não tem mentira. Vaza. Ai, meu Deus. Elimina. Vai chorar no final, viu? Não tem nada. Vou ajudar. Danilha. Não tem qualquer nada que mais. Não, eu dei o todo pra fazer que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia já. É porque nós tem que ficar, né? Nós tem que ficar, né? Aí eu preciso ter que cair onda nele pra poder ficar melando, né? Oh, meu Deus. Meu Deus. Não, gente. Vamos. Deixa ele terminar. Ele vai fazer o discurso, né? Sim, gente. Vai fazer o discurso. Não, não pára. Não pára de assistir o meu discurso, por favor. E aí, meu lindo? Então. Meu Deus. Eu já rodei, ó. Doninha. O quê? Vai ficar no quarto comigo. Não pode ser alterada a sua escolha, tá? Não, vai ficar na minha mão. Tô brincando, caramba. Pode tumultuar com ele agora, você não sai mais, não. Essa é uma voz mais barata. Não, não. Não, não. Para, meu amor. Não pode tirar. Vou deixar claro também aqui mais uma regra que eu tava esquecendo de falar. A pessoa que fizer o fuxico, eu disse que o fuxico mínimo era de? 50. Não, 30 pontos. Não, 30 pontos. O médio 50 e o mais grave de 100. A pessoa que ganha 100, tira 100 da pessoa que tem. Se a pessoa não tiver, a pessoa que falou o fuxico ganha um ponto igual. Mas se a pessoa tiver ponto, a pessoa perde aquela quantidade de ponto. Se ela não tiver ponto, fica menos negativo na pessoa, tá? E aí fica mais complicado, igual a situação de Alan. Tem menos mil. A pontuação tá. Alan, menos mil. Miguel. 400. E Camila, 500 pontos. E é isso. Agora vamos pro banho. E vamos dividir os cômodos da casa, como todo mundo tá acordado. Lembrando também que só pode arrumar a casa pra ganhar os pontos a partir de 7 da manhã. Quem dorme até 11 da noite, só até 11 da noite, tá? E eu até meia-noite, né? E vocês que são, que estão no quarto do líder, até meia-noite. Líder primeiro a tomar banho, viu? 10 minutos cada banho, viu? É, amanhã eu quero ser primeiro, não. Amanhã eu quero dar ir a casa. Não, líder é primeiro, só do dia. Segunda pessoa, Miguel. Tem as vantagens e desvantagens, né, meu amor? Tá perdendo tempo. Já tá contando, viu, seu tempo? Raira, Raira é a terceira pessoa, ó. É. É, esses três já não podem fazer nada agora. Só a Raira que pegou o banho da Renata. Daninha depois. Aí eu posso fazer as coisas, né? Calma, meu amor. Você pode fazer as coisas? Me dá a varanda e meia. Ó, até já foi. Tem varanda, tem as coisas aí. Mas é pra arrumar todo dia. Tem que dar um cheiro, né, todo dia. Kathleen. Daninha. Como eu já tô no final, eu já posso escolher uma coisa. Eu não vou ficar passando. Muita reivindicação aqui. Claro. Vamos cortar, fazer uma coisa de uma mulher, não dá. É, cortar, fazer uma cozinha, né? Assim, nunca, assim, mostrando, né, não? Tirar essas pontas duplas que tá recebendo. Aí, tá quadrícula, tá tudo. Você nem se existe. Eita, tô lá até liguinha pra confirmar. Tá vendo o quadrícula que tá a sua, maluco? Seu cabelo todo... O que é ratão de bico? Um pro lado do outro, hein? Tô de bico não, mulher. É o quê? Só porque eu fiquei estressada com o negócio que eu vi. Ele não já explicou que não foi a mão uma na outra? Mas foi, mulher. Tem um vídeo, tá assim, então acertou. Eu vi o vídeo, não. Não tava brincando. Tava brincando, mulher. Ela passa com a mão, ele se assusta com a mão e puxa a mão da mão dela. Eu vi assim, né? Mas pra você e pra muita gente, tá como se Miguel tivesse pegado na mão do Daninho. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, gente. É o quê? O meu nome? Um vídeo que tu tá com a mão assim atrás, aí tu levanta a mão, aí bate na mão de Miguel. Miguel se assusta e puxa a mão. Só que no Zoom que tá e na pouca qualidade do vídeo, tá aparecendo aqui vocês dois que... E tem o vídeo também que tá Miguel e Ketselen. Camila. Tô da hora. Kathleen. Andinho, o que é isso? Andinho, o que é isso? Oxi. Ele tá doido, Camila. Ele até me viu pra ficar com ela e eu... Camila, por favor. Primeira de aula. Vai pensar no que é que maquiagem a minha filha vai fazer, vai... Olha, menino, primeiro dia de aula, ó. Você vai olhar pra alguma menina lá. Deixa eu aqui dentro. Melhor, não precisa ir pra escola, não. Já tenho a minha vida estabilizada, não precisa ir pra escola, não. Deixa eu entrar. Precisa assim. Deixa eu aqui no meu galpinho, né? Camila. Deixa eu aqui. Venha aqui. Não ia dar conta, eu pedi reforço. Entra, meu reforço. Cheguei, amor. Me ajuda aí. E aí, meu amor, do gol? Vão entrando, vão emburacando aí, nessa pequena grande casa. Obrigado, pastora. Tô aqui na atividade. Desliguei aqui o macarrão agora, vou preparar o macarrão pra eles já comendo. Vai, vai. Cadê o senhor, pastora? Tudo aqui. Ó, não, só tá aqui agora. Tá na alvejada. Bota ali o nomezinho, ó. Dailana Sala. Ó, o que fica bagunçado é a próxima pessoa que quando for arrumar, quando chegar na escola. Aí, bota aí e dá e lançá-la. Vou comprar um quadro maior pra vocês depois. Nada masculino. Só feminino. Só feminino. Vocês queriam o quê, gente? Vocês não pediram. O Enar me não pediu. Vocês não pediram nada. Meu amor, eu tenho aqui, meu. Ele tá no banheiro. Meu amor, quer o quê mais? Quer tudo o quê? Diga aí o que você quer. Então, agora que eles vão morrer de ódio, é... Atenção. As coisas que vocês querem ter, as regalias, fora o que já tem aqui, é quando meus filhos forem lindas, que meus filhos vão ganhar. O Valsic vão comprar as coisas de vocês. Ah, essas coisas, tudo tem aqui, meu amor. Eu vou já mostrar pra vocês que tem. Eu tô falando extras. Agora, se você quiser um broxinho, a mãe bota na cabeça de você, você vai para a escola hoje. Eu ia de brox, você ia de brox, de glóx. Eu também, se eu fosse... Olha aqui, ó. Tu faz, Camila, um coquezinho? Não, Camila não quer namorar, né? A pastora faz um coque. Com vocês. Posso ir de dança, faz coque? É, pode. Com o meu banheiro. É de blusher. O que é que é de blusher? Preparativo da... Como é que chama? Nora? É, minha Nora. Da Nora. Tá com aí, ó, com a sogra. E eu vou pra cá. Amei. Sala é que é? É. O que é, querido? Pega ali a... Tá aqui a caixa. Depois de mim, vamos ver se dá tempo. Acho que mais um só. Aí quem vai é tu e Miguel, né? Alan? Tá finalizando o cabelo. Tá finalizando o cabelo, é só tu? Eu ou o Miguel. O melhor é ele tirar. Quem? Eu vou tirar. Eu lavar a louça. Vou tirar aqui o Alan. É louça e cozinha, viu? Passar mais sua barreira. É organizar todinha ali. É lavado. Deixar um brincoio. Ó o nome. Tá bom, moleque. Eu tô falando essa cara aqui. É de quem? A minha ou a sua? A Criar um cesto. A gente tá em escola. Renata. E eu sua? Parou, Renata. É sua? É sua? Renata? É não, tá bom. Tá lá, né? Tá lá, né? É aí, tem. A Criar um cesto.